Olha a volta da inovação ao quartel General de Bate-Bola Olha aí, presente Inovação de volta ao quartel General de Bate-Bola Olha a inovação, a evolução Rodando, rodando, rodando Olha a inovação Marcação da inovação Inovação com novidades Já com o mais forte presente Valeu, rapaziada Espera aí, deixa eu gravar de novo Que eu cheguei na dúvida aqui Vamos lá É, eu agradeço Tá? Agora, rodando tem que rodar Nossa pano